Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Quanto tempo aí? Abriu o farol Como que vocês passaram de Natal? Como que foi? Importante é saúde Já dizia um sábio O resto a gente corre atrás Eu sei que a vida não está fácil para ninguém Porque eu tenho meus amigos, parentes no Brasil também Então eu sei como que é Mas espero que vocês tenham passado um Natal confortável Com a família, com saúde Um pouco de grana também E que o ano de 2024 Aquela parada, né? Possa ser muito melhor do que 2023 Hoje, né? Mudando o assunto Eu ia até gravar um vídeo no Natal, mas Acabei não fazendo isso Porque dia 25 eu trabalhei, né? Dia 24 eu folguei Então deu para passar Com a esposa, né? No dia 24 E dia 25 a gente foi ir todo mundo trabalhar Sem novidade Como eu estava falando Hoje eu vou na casa de um camarada E... Eu vou até a casa dele Para... Dar uma ajuda para ele lá Que ele tem que levar E tem que levar A moto dele até Até uma Concessionária E ele pediu para que eu Acompanhasse ele Na verdade eu vou levar Uma scooter Da Yamaha Eu já andei uma vez Numa scooter aqui Era uma Suzuki Adress Se não me engano 110 110 cilindradas Abriu o farol Faz muito tempo já Isso aí Se eu lembrar Eu ponho aqui no card Quem quiser conferir Eu não vou ficar gravando muito Porque estou com pouca bateria Vou gravar um pouco só E depois eu já Gravo Já na outra moto aqui Os caras vão virar Para a esquerda Então está suça Beleza? Aí depois a gente troca mais ideia Eu vou pausando aqui Aí quando eu voltar Já vou voltar na scooter Vai ser rapidão Beleza? Até daqui a pouco Essa aqui é a Suzuki 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 não Yamaha Majest Acho que é 155 Eu queria ter gravado Vindo até aqui a loja Mas acabou não dando certo Eu estou aqui com a Yamaha Majest 155 Do meu brother Você está em uma moto Convencional E aí você pega uma scooter É totalmente diferente Posição Tudo Totalmente diferente As coisas Ele veio aqui para Fazer uma revisão E Só que como já estamos No fim do ano Vai ter que trocar Algumas coisas Ele vai ter que voltar Aqui depois Porque Mesmo que fizer o pedido As peças só vão Chegar no ano que vem Que hoje é dia 27 Amanhã praticamente Os caras já não vão Trabalhar mais Muitas lojas já fecham Então Queria ter gravado A vinda Porque ia ser mais da hora Porque o Hachiruku Estava na minha frente Aqui E agora ele está vindo aqui Porque ele também não conhece Ele é de Kossai Ele não conhece direito O Toyohashi Bom Pelo menos O que estava piscando Para fazer a manutenção Da troca de óleo Não está mais O colabora A hora que eu saí estava sol, aí depois da casa dele para cá já estava meio nublado Aí agora está um solzinho, está gostoso A diferença é quando você está andando em uma moto, por mais que você está sentindo frio Temperatura baixa, tem um motor Aí você anda em uma scooter, que o motor fica para trás das suas pernas Aí o vento que bate aqui é só vento gelado Eu e ele apanhando para abrir o assento aqui Aí o japonês mecânico estava explicando, né? Não, é assim que faz, tal E aí na hora que eu fui ligar a moto, eu não ligava, né? Por que que não ligava? Porque eu tinha que segurar no freio, eu esqueci desse detalhe, né? É que nem eu falei, só acho que é a segunda vez que eu ando em uma scooter Andei uma vez em uma cinquentinha, mas já faz muitos anos Eu estou usando aquele colete que você conecta em uma energia, bateria Um USB, alguma coisa assim E aí está quentinho, está no nível mínimo e está gostoso Não consumiu muita bateria E ainda a bateria que eu tinha no powerbank aí Deu para carregar até uns 80% também a bateria Aí, ó, retirou com o do meu amigo aí Eu gravei com o celular, vou ver se eu lanço um short Esse pedaço aqui tem um trânsito E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Que ele conhece melhor o caminho daqui pra lá. Tem esse suporte de celular aqui. Eu não consigo ver se a seta tá ligada ou não. Aqui é o mesmo caminho que a gente fez pra ir. Dá muito mais trânsito agora do que no horário que a gente passou. Eu tenho um i68. Olha como que a minha perna fica aqui. Não é tão confortável assim. O banco é macio e tal. Mas se você ficar com a perna assim... É, não é ruim também. É diferente de uma moto, né? Que a posição da perna fica mais pra trás. No caso da minha, né? Ou então tem moto que fica centralizada, né? É, não é ruim também. O motinho pras curvas é até... Ela é ágil até aí, meu. É, não é ruim também. Aí, ó. O ratirouco. Do meu amigo aí, Diego. Esse aí é nervoso, hein? 2.4 manual. É, só duas pessoas também. Pode esquecer. Atrás é uma criança. Aí, olha lá, hein? Deixar ele na frente, porque ele conhece o caminho melhor. A gente ficou esperando lá. A mulher falou assim, ah, uma hora e meia pra fazer o serviço. Aí ficamos conversando lá, meu. Falando de carro, de moto. Várias motos ali na nossa frente ali. Na hora passou rapidão. Muito bom. Primeiro dia de folga, meu, hoje, né? Agora é o fim de ano, né? O feriado de fim de ano, o Shogatsu. Então, tenho vários dias aí pra descansar. Daqui a pouco eu vou pausar o vídeo, senão vai ficar muito grande. Eu queria ter gravado mais coisas na vida, mas, infelizmente, não deu, né? Tem a volta. Também, aí de volta eu não ia gravar, não, porque é muita coisa, né? Então, é que as coisas que eu tava pensando em falar na ida já se perderam no espaço. Eu falei assim, não, vamos... Enquanto vai fazer a manutenção na moto, vamos andar, vamos em algum lugar. Aí você dirige o carro. Eu falei, não, não, muito obrigado. Eu já dirigi esse carro, né? Mas, eu falei, não, deixa. Já tô tiozinho já. Deixa, eu não quero ficar dirigindo o manual, não. Deixa só no automático mesmo, tá bom. O Diego, ele tinha uma CB400, né? Ele comprou zero quilômetro. Depois ele vendeu, pegou uma 125. Aí ele se desfez da moto. Aí ele comprou esse carro aí. E aí ganhou essa moto aqui de... Vamos dizer assim... De brinde, né? Essa 155 aqui. Ele já fez a documentação dela. Já foi lá fazer a manutenção, né? Trocou o óleo e tal. Aí as peças que ele pediu pra trocar, vai fazer depois. E vai ficar com a motinha zerada. A moto econômica anda razoável pros trânsitos, assim, do dia a dia. Ela é bem ágil. Eu gravei pouco... Eu gravei poucas vezes esse ano. E as vezes que... Muitas vezes que eu gravei, eu não subi o vídeo... Quer dizer, mandei o vídeo pro computador e não acabei não editando, né? Isso que eu ia falar e tava... Tinha esquecido. E eu achei que não era o momento ficar gravando coisa sem vontade de gravar, entendeu? Eu falei, não, eu vou dar um tempo pra que eu possa refletir o que eu quero fazer. Se eu quero voltar a gravar. Qual que é a minha ideia, né? Então... Até a minha mulher falou assim, você não vai gravar mais, né? Porque não faz muito tempo eu tinha adquirido uma GoPro mais nova. Eu tenho duas GoPro lá, parada. Quer dizer, duas. Uma que tá aqui comigo e a outra lá, né? E não tô usando. É um desperdício, né? Você gasta um dinheiro e... Como essas coisas tecnológicas... Cada... Cada semestre sai um modelo novo. Aí aquele que você comprou já fica... Obsoleto, né? O valor, né? Porque sai uma melhor. Nem sempre é tão melhor assim. Acelerar também. Aí... Gostei dessa motinha, meu. Ó o Porsche aí, ó. Aí... É um desperdício, né? Você tem... Gastou dinheiro com equipamento e não tá nem usando. Retorno você não tem. Porque... Pra você ganhar dinheiro com essas coisas aí... Tem que ser dos grandes, né? Esse não é... Também é meu intuito. O intuito é outra coisa. Aí... O YouTube, ele tá travando os caras grandes e vai tirar os pequenos, né? Você não tem... Não consegue aparecer. Então... Meio que deu uma desanimada, entendeu? Então eu falei... Eu vou dar um tempo de gravar vídeos e tal. Ver o que eu quero. De repente eu faço um negócio só que nem eu sempre fiz mesmo, né? Porque eu gosto de mostrar algumas coisas, algumas curiosidades. Essas situações assim, né? Que você não tá esperando. Ele pediu um... Pra mim, né? Se não dava pra eu ir com ele lá. Que... Ele ainda não tá podendo andar de moto. Por um problema... Por um problema... Questão de saúde, né? Tá bem e tal, mas... Ele ainda não... Acho que ainda não tem aquela confiança. Então... Pediu pra que eu fizesse isso. Então apareceu essa oportunidade. Falei... Ah, vou gravar, né? Uma motinha diferente. E esse carro da hora aí... Podia gravar no carro dele, né? Que ele falou assim... Não, você pode andar aí. Mas... O carro é meio violento. Aqui os caras são barbeiros. E eu não quero bater o carro de ninguém. Esse tampão aqui... O tampão de ferro ali. Então, é... Eu quero tá voltando, né? Não vou falar pra vocês que vou gravar... Um... Um vídeo por dia. Gravar vídeo todo dia. Três vídeos por dia. Dois, não. Mas eu vou gravar assim... Quando aparecer coisas assim, legal... Né? Coisas... Inusitadas. Que nem a gente ficamos conversando lá. Eu e ele. Se a gente tivesse colocado... A câmera pra gravar... A gente conversando... Ia ser uma conversa bem da hora. Que daria até pra ser compartilhada. Porque é uma conversa saudável. De duas pessoas que gostam de coisas parecidas. Entendeu? De velocidade. De carro, moto. Essas coisas. Um assunto que você tá conversando... Não tá... É... Falando mal de ninguém. Não tá falando da vida de ninguém. Só tamo falando só de coisas... Que a gente gosta. Entendeu? Então, daria até pra... Disponibilizar uma coisa dessa. É claro que... Não gravei nada disso. Entendeu? É só um comentário assim... Que essas coisas que eu gostar... Que eu gosto de compartilhar, né? São as coisas legais. Assim, que eu acho que são legais, né? Pra mim é, né? Beleza? Eu vou... Parar no vídeo aqui. Se... Tiver mais alguma coisa... Eu volto a gravar. Não sei se também vai ter bateria ainda. Beleza? Deixa eu chegar um pouquinho perto dele. Pra gravar aqui pertinho. Aí eu vou finalizar. Mais uma vez o 86, que é o Hachiroco. Da Toyota. Falou? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Espero que vocês tenham entendido a minha ausência. Né? Não sei se todo mundo foi embora ou não. E vamos... Vamos fortalecer essa parada aí. Beleza? Valeu mais uma vez. Muito obrigado pela atenção de todos. E até o próximo vídeo. Que não vai demorar tanto não dessa vez. Tá ok? Valeu? Fui. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.